Ó, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, alô, Santo Antônio da Platina, tá? Quero passar pra vocês os horários do comércio platinense aí para o carnaval, tá ok? Pode colocar na tela pro pessoal ou produção, por gentileza. Dá uma olhada aí, ó, sábado, dia 13 de fevereiro de 2021, das 8 às 12, tá ok? Segunda-feira, dia 15 de fevereiro, atenção, fechado, dia 16 de fevereiro, fechado também, terça-feira. E dia 17 de fevereiro, a quarta, após as 12 horas, tá? Muita atenção nisso, você que é de fora, você que é do norte pioneiro, vem passear em Santo Antônio da Platina, vem fazer suas compras, né, o polo comercial é aqui, não é verdade? Você que está nos acompanhando, não, pode deixar lá, produção, volta aqui, preciso concluir. Pra você que está nos acompanhando, os horários aí do comércio platinense no carnaval.